Olá gente, como vocês estão vendo aí nesse cartaz? Hoje eu vou mostrar a festa das Furbs Bom, aqui né, que eu fiz Cartaz Bom gente, esse cartaz foi eu que fiz Da festa das Furbs Bom, agora eu vou mostrar aqui o show Bom, essa festa Vem uma festa É tipo um piquenique, mas é uma festinha aqui das Furbs E tá acontecendo aqui na garagem, né? Na minha garagem Bom, vamos lá Aqui eu tenho a minha Furbs, princesa brilhante Ela está com esse visual E a Furbs Da minha amiga Kathleen Ela chama Manuela Aqui Ela tá com o foninho aqui Agora eu vou mostrar as comidas Bom, aqui É o pratinho dele Tem esse e esse que é da Manuela Bom, aí tem uma colherzinha Essa é da princesa brilhante Essa é da Manuela Tem o copinho Esse é o da Manuela E essa é da princesa brilhante Bom, dentro tem essa massinha Que é pra fingir que é açuquinho de limão Aqui também Bom, aqui Vamos começar aqui É biscoito de chocolate E com recheio de morango É tudo de massinha, viu gente? Essas comidinhas Aqui É um negocinho de cortar Se quiser cortar isso Tem que pegar aqui Colocar aqui pra cortar Isso aqui é balinhas Isso daqui É pão E esse negocinho aqui É hambúrguer E em cima é alface Aqui é brigadeiros Aqui é balinha Aqui É rosquinhas doce Aqui é docinho Coxinha doce Desculpa, gente É que minha amiga tá ali E ela fica deliciosa Por causa da coxinha doce Mas tá tudo bem Bom, aqui É o salgado Desculpa, gente É o salgado Aqui tem coxinha Balinha de queijo É tudo de massinha Aí tem aqui Esses pratinhos Essas coisas Tem assim Essa foquinha Esse garfinho Que é pra se quiser cortar A balinha E tem cobertura dentro Aqui Dois furbinhos De enfeite De massinha Que eu fiz Bom, então aqui É um piquenique Das furbs Espero que tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo